Eu quero ver mesmo quanto tempo vai durar e quantos types são. É isso que eu quero ver, só isso. Vai pro 59, apareceu, filho da mãe. Apareceu. Apareceu, comprei. Já tá comprado, meu filho. Comprando, vixi. Travou. Travou a tela, misera. Será que foi? Ai, meu Deus. Ação indisponível. Caralho, perdi a venda. Toque. Caralho, também.